Hoje é dia 26 de dezembro de 2020, 10 horas e 11 minutos na cidade de Franca, São Paulo. O objetivo desta gravação é tirar do papel, passar para o YouTube a obra Perseverança do autor espiritual Shirley, Psicografia de Edson Faustino, Sene, Revisão, Sene Júnior. Eu já havia feito uma gravação das folhas 57 até a folha 87, que é o final do romance, 88 a folha. Então, da 57 a 88. E agora eu vou fazer uma leitura longa da folha 1 até a folha 56. Isso para facilitar que vocês encontrem esse material no YouTube. O romance Perseverança é um romance, vamos dizer assim, fictício, para quem não fique preocupado com as origens históricas, mas ela está enquadrada dentro de um tempo histórico, que corresponde ao final da escravidão, os últimos 120, 150 anos, período mais aproximado do Reinaldo de D. Pedro II e Princesa Isabel, onde já havia as cartas de euforria, já havia um movimento abolicionista. E durante esse período ocorreram muitas rebeliões e justamente foi um período onde, no final da escravidão, um período muito intenso de tráfico negreiro, que era um comércio muito lucrativo. E os coronéis, à época, no Brasil, dificultaram tanto esse movimento abolicionista, dificultaram tanto esse processo de abolicionismo, que foi o último país a se ver livre dessa mácula na história do Brasil especificamente. E trata-se de um romance envolvendo uma família de latifundiários, um pai, Manuel Manson, um coronel, que liderava os outros coronéis, no sentido de trabalhar pela manutenção do status quo, pela manutenção da maneira com que as coisas estavam. E com a morte dele, justamente durante uma dessas rebeliões, foi morto por um dos escravos, ele deixa três filhos, dois meninos, dois rapazes, um de 21, outro de 18, e uma menina de 15 anos. O menino mais velho assume o papel do pai, inclusive, nas reuniões da elite local, da burguesia, vamos dizer assim, e fizeram tudo para dificultar a abolição. Diferentemente do irmão mais velho, o irmão mais do meio, de 18 anos, chamado Giuseppe Restart, o mais velho chama-se Sarvin, o do meio chama-se Giuseppe Restart. Ele tinha ideias abolicionistas, tinha ideias cristãs, que visavam tratar todos os seres humanos como iguais. E, curiosamente, ele tinha uma mediunidade muito interessante, e complicada para a época, porque ele sofria ataques epiléticos, e, na sequência, ele tinha surtos catalépticos, onde, além dele cair, ter aqueles sinais característicos da catalepsia, ele, da epilepsia, ele ainda passava por uma outra fase, chamada catalepsia, onde o corpo dele se portava como se estivesse morto. E isso foi por anos, ele tinha 18 anos, por anos isso aconteceu, a família até acostumou com aquilo, e a família tinha vergonha dessa situação, porque é uma família muito rica, muito orgulhosa, e, além do mais contrárias, a própria ideia dele, abolicionista. E, durante os processos de desmaio dele, de viagem fora do corpo, em que aconteciam essas coisas, ele tinha uma rememoração de vidas anteriores, aonde ele passava a ter uma compreensão maior do porquê que a família dele tinha essa aversão a ele. Numa das lembranças dele, ele se vê na época do Senado Romano, e ele tomando atitudes, como senador, em destaque lá, contra determinadas pessoas, determinado grupo, determinada situação social, e as pessoas se ajoelhavam nos pés dele, pediam para que ele mudasse aquilo parecer dele. Dentre eles, a irmã mais nova, a caçula da família, Diná, que pede para que ele não faça aquilo e tal. Enfim, ele prejudicou. Até a irmã que apoia ele na atual encarnação, e o restante da família. Então, o pai, a mãe, a tia, que é a irmã da mãe dele, a dona Norma, né? E a menina, a menina, a filha dessa Norma, todas as vezes tem uma certa ojeriza ao José. Então, isso tudo está ligado mais a esse passado do que aquela vida privilegiada que todos tinham, que ele imaginava que aquilo tudo era injusto, né? Eles viviam naquela vida, ao preço do sangue, do sofrimento na escravidão. Independentemente disso, até as pessoas que não eram escravas, ou seja, negros, alforreados, brancos, mas de situação precária, financeira, também eram tratados quase que como escravos. Trabalhavam a truco de comida. Então, contra tudo isso, essa situação, né? Essa população mais pobre, sim, surgiu contra a elite. Então, foram várias ocorrências. Então, como eu vou começar, né? O romance já vai dar para ter uma ideia melhor. Então, quem quiser localizar esse trabalho, vai escrever Perseverança, Chile, que é a autora espiritual, Edson Fosso e Lucene, psicógrafo. E pode escrever folhas 1 até, no caso, 56, 57, que eu vou ler. Blocos 1, 2, 3, né? Quer dizer, vai dar uma ideia de sequência. Lembrando que eu já fiz outras leituras com outra ênfase, né? Mas a ideia aqui é passar todo o romance para o YouTube. Perseverança. Era tarde e o sol já declinava no horizonte, aos fundos da residência do jovem. Giuseppe Restart, nosso médium, né? Com seus 18 janeiros, ele encontrava, meditando à beira de pequeno caramanchão, às vezes, Giuseppe passava por um estado alterado de consciência, desdobrando-se em espírito e se vendo na forma de um homenzarrão bruto, fisionomia rústica, e para o seu pesar, naquela oportunidade, ele cometia atos ilegais e imorais. Tal revelação muito o torturava. Tais visões o atormentavam com regularidade e, não se controlando, chega a sofrer ataques epiléticos, desmaios com espasmos, seguidos de uma parada cardiorrespiratória, cartalepsia. Então, ele se recolhe à confiança em Deus e sempre o avigora em promessas de melhoras. Então, aqui, ele se vê na forma de um homenzarrão. É uma das encarnações dele. Os familiares de Giuseppe o tinham, por sonhador sonâmbulo, anormal, desequilibrado, filho de pais orgulhosos e ricos, os quais se sentiam violentados. Em sua rotina, ou seja, na rotina do rapaz, eles tinham vergonha de Giuseppe. Grandes posses materiais garantiam a estabilidade financeira de sua família, bem como dava a Giuseppe a oportunidade de penetrar no infinito de si próprio e de apreciar aquilo que a sua mente abarcava, sem prejuízos, a própria sobrevivência. O pôr-do-sol sempre o convidava à psiconáutica, não obstante. O seu temperamento estabilizado em atitudes acauteladas e serenas entre os familiares era ridicularizado e chamado de folgado. Seus comensais... Giuseppe, apesar de ajuizado, sereno, paciente, não encontrava as palavras adequadas para explicar aos seus comensais em relação ao tempo empregado nestas introspecções e os benefícios delas obtidos, se limitando na afirmação de que precisa, precisa, tem necessidade de revir o que fez de errado em outros tempos e que também deveria encontrar os meios para se redimir. O sol se punha devagarinho, abençoando com seus últimos raios luminosos as serras e os montes, apresentando as belezas celestiais aos que têm olhos de ver. Quando então surge, nos embora, o orgêntio brilho lunar Giuseppe Restart assiste deslumbrado ao movimento celestial embalado pela sinfonia das aves, anudos, cigarras, grilos que homenageiam em louvores incontidos a sublimidade do Criador, até que ele, meiga jovem, com suas quinze primaveras, lhe toca gentilmente os ombros. É a sua querida irmã, Diná, que compreende e aceita a perspectiva de vida do Giuseppe. Docemente ela lhe dirige a palavra. O céu está lido, mano, e parece que você, percebendo a ocasião, iniciou mais cedo a sua peregrinação pelas estrelas. Como ouvido, Giuseppe desvia seus olhos lacrimosos da abóboda celeste, efetando a interlocutora, ele comenta, humana. Note a beleza do firmamento. As estrelas viajam quais anjos, de luz, a rasgar no céu, anunciando amor, entre os homens, distribuindo sentimentos de fraternidade entre os povos, sem limites geográficos, títulos, posses materiais, raças, castas. Que cores eles? Eles, os anjos, buscam renovar conceitos de vida, quais os de se ver criminosos e perversos como doentes da alma. Entusiasmado com a sua tese, Giuseppe, com uma das mãos, retribui o leve toque no ombro da irmã e com a outra mão aperta. Aponta para certo sítio na cúpula celeste, dizendo, observe, observe, mana, preste atenção e conseguirá ver. Página 2. Envolta na grandeza de alma de Giuseppe, ela olha, mas não abarca, não alcança tal deslumbre. No entanto, ele insiste, ali está, mana, ali está, Diná, pudesse eu te emprestar os meus olhos, mas estou certo de que um dia você também verá. Diná compreende a emoção do irmão e percebendo que ele poderá até desfalecer, então ela tenta harmonizar as emoções dele, arriscando interpretar-lhe os gestos e sinais. Mais que um irmão, Giuseppe é um bom amigo que ao pôr do sol, costumeiramente, se despede do chão da terra e viaja rumo às estrelas, o que causa em Diná antecipadas lágrimas de saudade, saudade. As palavras de Giuseppe são poemas da alma, ocasionando a expectativa de reencontro breve, revelador e misterioso. Ela chora, Diná chora. ao vê-lo prestes para partir para um tempo e distância conhecidos somente dele mesmo. Quem sabe de algum poeta, em comunhão com a sua musa inspiradora, ansiosa, ela, Diná, sempre aguarda estes reencontros onde a releitura da vida e o entusiasmo muito a beneficia, Giuseppe sempre soube retribuir toda a ira a ele endereçada com muito amor. Ele sorri da diversidade, tem com ele a paz e a distribui fartamente. Ele, Giuseppe, sempre ajuda quem o permite quando ofendido, ele revela ou releva as mágoas e perdoa com ligeireza, com ligeireza. É como se Giuseppe tivesse o céu dentro de si e o oferecesse no que há de melhor, ou seja, na sua vivência do bem. Giuseppe era todo o coração transparente e autêntico. Amor Giuseppe sempre soube retribuir toda a ira a ele endereçada com muito amor. Ele sorri da diversidade, tem com ele a paz e a distribui fartamente. Ele sempre ajuda quem o permite, quando ofendido ele releva as mágoas e perdoa com ligeireza. É como se Giuseppe tivesse o céu dentro de si e o oferecesse no que há de melhor, ou seja, na sua vivência do bem. Giuseppe era todo o coração transparente e autêntico amor é caminho do outro, sem ambições, orgulho, fazendo a outrem o que deseja para si próprio, vivendo o bem e a simplicidade. Ele fala do amigo e mestre Jesus com intimidade e em todas as oportunidades louva-lhe o nome e a memória dizendo que a vida do Cristo é a maior história de amor que o mundo conheceu. Entretidos Giuseppe e Dinah não percebem a aproximação do irmão mais velho, Savim, que se intromete no assunto em tom de zombarinha. Então, sonhador, como lhe parece o céu hoje? Já viu alguma figura celestial? Quem sabe será a chegada do Salvador retornando do céu para arrebatar os crentes? o primogênito da casa não perdia a ocasião para provocar Giuseppe perseguia sempre a ponto de induzir-lhe vertigem somente com a sua aproximação. Savim, sabedor disto, implica-lhe, implica com Giuseppe, o quanto pode até que Giuseppe desfaleça e ato contínuo. Savim comunica o ocorrido aos genitores em tom de enfado. Dinai inutilmente interfere nos acontecimentos, enquanto Giuseppe permanece ao solo em contrações musculares involuntárias. Impiedosamente, o irmão mais velho ainda comenta lugar de doido é no asilo, o primogênito indolentemente sai da varanda, abandonando Giuseppe ao solo enquanto a jovem Dinai tenta reerguê-lo. Dinai observa, impotente, o sensível irmão de peito ofegante, garganta seca, coração apertado, olhos brilhantes a verterem lágrimas quentes, quais límpidos e misteriosos cristais, rolando pela face, espelhando o que está agindo no ímo da alma, no íntimo da alma e na vida ao redor, espelhos do seu mundo íntimo, as lágrimas e espelhos do mundo ao redor, do mundo exterior. Dinai, impotente para retribuir as belas e oportunas palavras que ouviu do irmão, ela simplesmente acompanha aquele anjo a abrir as asas da alma e buscar refúgio em algum recanto dos bem-aventurados. Giuseppe, com a consciência expandida pelo desdobramento do corpo, tinha a informação das razões que movia toda aquela aversão por parte de Sarvinho, bem como da irmã de sua mãe, sua tia Norma, que ocasionalmente aparece por ali em visita. Tratava-se de compromissos anteriores, onde os feriu gravemente na alma e por isto Giuseppe teria que superar estas antipatias na presente encarnação, recuperando laços de afeto por ele voluntariamente rompidos. Página 3. As lamúrias de Sarvinh sempre chegam aos ouvidos de Norma, a tia, a irmã de sua mãe felina, reforçando sua animosidade para com um rapaz. Instantes após, outros fraternos se reúnem em torno daquele corpo abatido. Qual espólio? Espólio de guerra? Um troféu. Há impiedade. O quadro piedoso é observado pelos presentes, vez que convulsões, gemidos e um princípio de estado cataléptico manifesta-se no corpo puro rapaz, espasmos contínuos e um processo de paralisação fisiológica até prostrar-se inerte. Seu médico fizesse um check-up em moldes populares, atestaria a morte daquele indivíduo por falência cardíaca e respiratória. Grave lição de vida poderia ser aferida aos observadores deste quadro pelas tantas vezes em que Giuseppe foi humilhado em decorrência do seu estado de saúde e cuja calma autocontrole se mantiveram diante do cinismo e da impiedade dos seus algozes. Os próprios domésticos. Giuseppe nunca se incomodou com as gratuitas zombarias a ele dirigidas por familiares em relação ao seu estado de saúde e cuja calma ele atribui a essas ele retribui a essas gratuitas zombarias com perdão autocontrole serenidade serenidade sublimação às vezes sem as janelas da compreensão da alma se fica sem entender por quem os sinos celestes dobram entusiasticamente homenageando os verdadeiros e desconhecidos heróis almas despertas perseverantes que percebem gratamente a solidariedade a verter dos céus em seu socorro o calor fraternal as doces vozes que em uníssono louvam a misericórdia divina que a todos retribui a possibilidade de se reabilitar junto à própria consciência as situações em que se equivocou e aos corações a quem feriu ou seja ele não recebe a ajuda da terra mas recebe do plano espiritual ainda são desconhecidas estas lições para aqueles que rastejam nos primórdios evolutivos mas cujo esforço de si próprio sobre os auspícios da perene e reprimível e brutal evolução irão compreender a solidariedade universal e a infinita misericórdia divina são os aflitos e desorientados de todos os tempos que tendo clamado por piedade ao se lembrarem do passado execrável onde desmereceram a mão alheia e mesmo assim são socorridos pela solidariedade fraternal que carreia toda a criação divina são os irmãos de vanguarda e prepostos do amor cósmico a atenderem aos incipientes da estrada da perfeição a pessoa recebe ajuda mas tem que resolver os problemas que ele criou é a lei da vida exigir reparação e retribuição carreando esforços para que cada qual possa se exercitar no amor incondicional retribuindo a outrem as bênçãos e benesses que lhe foram auferidas auferidas por predecessores que deixaram diretrizes de luz enquanto caminham espíritos de escola ajudam aqueles que se arrependem e desejam melhorar e da mesma maneira a seu tempo quando esses vão melhorando tem que retribuir para aqueles outros que também que erram hoje fazem coisa errada e que depois se arrependem e querem melhorar então o trabalho de reparação sempre vai ter que ser feito quem errou vai ter que reparar o que fez mas vai ser amparado vai ser estimulado pelos irmãos de vanguarda são as sombras do passado que se tem que a enfrentar são as sombras do passado que se tem a enfrentar a semelhança da fênix estas sombras ressurgem elas incidem e insistem em se materializar ante os olhos extasiados das almas penitentes junto a roda do karma de um lado está o olhar de rendição e esperança do coração contrito e arrependido e de outro lado a presença severa devoradora dos desafetos vítimas destes crimes e enganos e enganos dos arrependidos é a evolução anímica é a evolução da alma ofertando a reparação e o perdão o algos é beneficiado pela graça divina e muitas das vezes pelo perdão dos ofendidos o perdão dos ofendidos não exime de ter que consertar aquilo que ele fez o que o inspira também se permitir e a outrem que a vida siga adiante em paz segura em segurança compreende que os conflitos e remorsos inúteis apenas paralisam esforços ninguém se esquece da experiência e do fato ocorrido uma vez que a memória deve trabalhar na construção do ser e não na escravidão pela culpa a um passado de equívocos assim permitindo que uma época nova e bem-aventurada se instale e floresça no coração das almas evolvidas as almas que saíram do comum das criaturas e buscam melhoras arrepender-se e trabalhar na reparação é o lema de todos os despertos para a estrada da perfeição saber onde errou nesta caminhada para não se cristalizar para não paralisar em enganos e seguir adiante em trabalhos abençoados pelo amor as almas tem mistérios que estamos longe de desvendar estagiamos em milênios por sítios evolucionários dormindo no mineral sonhando no vegetal se agitando no animal até o despertar consciente em a humanidade rememorar rememorar o que fomos é a retrospectiva do processo do progresso alcançado não há um monstro desconhecido a ser trancafiado pela vergonha no porão da memória não há que se envergonhar do que se fez de errado o que se fez errado monstro o remorso alimentado pela culpa monstro do qual desesperadamente se aventura a escapar é o passado que nos permitiu exercitar as faculdades da alma e é o passado que nos proporcionou riscos e também a oportunidade de seguir adiante dentre as adversidades aos reencontros com cada equívoco com as consequências destes equívocos aportando ao momento presente com valores novos e a consciência desperta quer melhorar e não há o porquê se envergonhar se omitir se fugir da lembrança das épocas de ignorância afinal tudo foi útil na construção de nosso caráter e de nossa lucidez página 3 página 5 há um esforço caudaloso por parte de todos os caravaneiros da cidadania cósmica em retribuir gratamente ao milagre da vida ofertando as novas gerações esta nossa vivência atestando as experiências que lograram nossa compreensão do amar amar sem exigências sem aguardar a retribuição pressa afinal a imortalidade é dádiva de todos atrelada à lei do progresso esta ciência anímica esta ciência do espírito da essência da alma é um tribunal às avessas dos moldes estabelecidos pela just luz a justiça do chão da terra justiça que liberta o vivente quando se arrepende e se esforça por reparar danos reatar laços afetivos rompidos por decisão própria por uso do livre-arbítrio e se esforça por reparar danos no uso do próprio livre-arbítrio continuamente se fez errado se repara usando o próprio livre-arbítrio reatando repetindo há um esforço caudaloso por parte de todos caravaneiros da cidadania cósmica em retribuir gratamente ao milagre da vida ofertando as novas gerações esta nossa vida